Música Hoje vamos bater um papo com o Rubinho do Vale Ficou curioso? Então, fica até o final do vídeo Mas antes, se inscreva no canal Deixe seu like e compartilhe Não esqueça de comentar e ativar o sininho Eu sou o Matheus Amorim E está começando mais vídeos no meu canal Vem comigo Opa Rubinho, tudo bem? Como vai? Tudo bem Matheus, é um prazer imenso Eu vou bem, graças a Deus E fico muito feliz de estar com você aqui Rubinho, então Como e quando a música entrou na sua vida? Pergunta boa, viu, Matheus? Gostei muito Porque eu acho que a música entrou na minha vida Desde quando eu nasci Eu venho do meio rural E aí, assim Ficava vendo as pessoas tocar Então, assim, meu pai Eu criança Eu acho que nessa época a música já fazia parte da minha vida Mas eu entendi o que você quer dizer Ou o que você perguntou Tipo assim A música entrou na minha vida de forma profissional Por volta de 1980 Participando de festivais, coisas assim E aí eu resolvi Eu não exerci Eu fiz engenharia, mas não terminei o curso Eu estudei em Ouro Preto Na mesma escola que uma pessoa chamada Marcos Que você conhece bem, estudou Ele estudou música e eu estudei engenharia E aí, exatamente nessa época Matheus, de escola, de faculdade Que a música entrou mais na minha vida Clima de Ouro Preto Aquele clima alegre, cultural, festivo Eu comecei a gostar muito de música E não dei conta de terminar a universidade E eu às vezes digo assim É muito legal, mas assim Não é muito bom fazer o que eu fiz não, viu, gente? É bom terminar o curso Se puder trabalhar na área E eu não cheguei a terminar E fui dedicar a música Rubinho Fala um pouco sobre o seu trabalho com as crianças Ai, muito legal, Matheus Eu canto para a criança Para quem não sabe Há 30 anos Que eu canto para a criança Engraçado que muita criança, Matheus Quando eu comecei a cantar para a criança Às vezes hoje vão nos meus shows Levando os filhos para assistir meus shows Alguma criança que Quando fazia jardim de infância Ou quando estava no ensino fundamental Estudou ou ouviu uma determinada música minha E hoje ela apresenta para os filhos dela Então assim, a música entrou na minha vida Para a criança Eu já tinha uns sete discos gravados Em 1990 E comecei a cantar para a criança E adoro cantar para a criança Vou cantar nas escolas, nos parques Foi o que eu fiz hoje aqui Nessa sua cidade maravilhosa Em Tiradentes Cantei para a criança aqui Durante essa festa de cinema E sempre adoro tocar para a criança Nas escolas Você tem alguma mensagem para deixar Para quem está assistindo o vídeo? Eu tenho uma mensagem, Matheus Para deixar para quem está nos assistindo Além de desejar felicidade para todo mundo Saúde Nesses tempos que vivemos Precisamos muito de saúde De esperança Para poder tocar nossa vida Mas uma mensagem assim Singela e objetiva Acompanhe Acompanhe o canal E os vídeos desse querido amigo Matheus Que são lindos E vale a pena a gente assistir e acompanhar E você também tem o canal no YouTube, né Rubinho? É, eu tenho um canalzinho lá, Matheus Com minhas coisas Com meus vídeos, né? Parabéns pelo seu canal Viu? Parabéns pela sua história Adorei Fiquei muito afim de conversar com você E te conhecer de perto Obrigada Parabéns pra você Você pode tocar alguma música? Posso Toco o quê? Mais voltada para a criança Ou no trabalho normal? Pode ser o trabalho normal Tá Essa música tem a ver com Tira Dentes Tem a ver com Governador Valadares Tem a ver com Minas Gerais Que ela fala de trem, Matheus Ela fala assim, ó Lá vai o trem da história Tocado a todo vapor Cumprindo com seu papel De um menestrel sonhador Apita e solta fumaça Pelas montanhas gerais Vivendo só de pirraça No meio dos capitais Unindo trilhos urbanos Com outros trilhos rurais Vem lá do Jequitionha Quem sabe do Rio Doce Toda noite ele sonha Se trem de carga Ele fosse Levava em cada vagão Viola surdo e pandeiro Parava em toda estação Chamava o povo inteiro Pode subir, coração Que esse trem é brasileiro Pode subir, coração Que esse canal é brasileiro Vamos embora, gente Olha o apito do trem Vamos seguir a história Com a canção brasileira Pra que nossa memória Não se acabe em poeira Vamos embora, gente Olha o apito do trem Vamos seguir nossa história Com a canção brasileira Pra que nossa memória Não se acabe em poeira Feito borboleta É uma música do Fernando Guimarães Amigo e um grande compositor Do sul de Minas Eu quero, quero um canto de paz O canto da chuva O canto do vento A paz do índio A paz do céu A paz do arco-íris A cara do sol O sorriso da lua Junto à natureza E com o cunhão Eu tô voando Feito passarinho Zig-zagueando Feito borboleta Tô me sentindo Tô me sentindo Tô me sentindo Com um canarinho Eu estou pensando Na minha violeta Eta, 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 eta Eta, 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 eta O som da cachoeira Me levando As águas desse rio Me acalmando Eta, 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 eta Eta, 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 eta Eta, eta, eta Eta, eta, eta Eta coisa boa Viva, Matheus! Viva! muito obrigado Rubinho por ter aceitado o convite por ter tocado essa música linda muito obrigado obrigado Matheus parabéns pelo seu pelo seu canal, pelos seus programas muito boa sorte gente, esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado tchau